Vamos ver se vai entrar. Se entrar, aí vai dar bom pra você, não vai, Niquinho? Não é possível, vai! Quem será? E aí? Ué, onde é que você foi? O que é, mano? Onde é que você tava, Niquinho? Eu fui fazer o que tinha que ser feito há muito tempo. O que você fez? Eu joguei o meu computador no lixo. Calma aí. Você jogou o seu computador no lixo? Uhum. Por que você fez isso? Tá louco? Porque eu não falei nada. Faz três meses que eu tô... Não é verdade, quartos meses. Quintos, quintos, quintos meses que eu tô tentando baixar a cortina aqui naquilo. E eu não consigo. Tá bom, calma aí. Você, deixa eu explicar. O papo é reto agora. E você tá de castigo. Primeiro, o computador não foi você que comprou pra você jogar fora. Segundo, você jogou o computador seu fora porque você não consegue baixar Fortnite nele? Sim. Sim. E os outros jogos? Você joga Roblox, Freddy's Night Funk, você pode jogar GTA Sandra e... Tá viajando, Niquinho? Não, pai. Malandro, malandro. Papo reto. Não olha com essa cara. Senta aí. O que que deu na sua cabeça de você jogar um computador no lixo? Nada disso, tá louco? Tem gente que não tem nada, nada pra jogar um videogame. Nada pra se divertir. E você tem um notebook e vai lá jogar fora. Nada disso. Bora lá. Mas o computador tudo quebrado, o computador tudo quebrado, o computador tudo quebrado. Não tem de ver nada. Ele foi rolado com o Super Boulder, cara. Não, senhor. Vamos lá buscar isso agora. Bora. Vai. Chama o elevador. Tá ficando louco, doido? Vai, vai. Tá ficando louco, mano? Como que você pega um computador e você joga no lixo sem nem falar pra mim, sem falar pra ninguém? Foi lá simplesmente e falou, mano, eu vou jogar essa porcaria fora. Pode ser velho, pode ser antigo, mas você não tem o direito de ir lá e jogar o bobo fora. Niquinho, ó, é sério. Fica na moralzinha, certo? Você vai pegar aquele notebook lá, porque isso não se faz. Se você quiser jogar fora, você dá pra alguém que precisa. Ele tá funcionando, não tá? Tá. Então, você dá pra alguém que precisa, dá pra sua irmã. Mas que palhaçada é essa, garoto? Chega disso, mano. O que é isso? Moleque doido, velho. Vai, vamos lá. Pega lá. Que nem essa? Tá pensando o que, maluco? Você tá doido, né? Onde é que você foi? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá loucão, Niquinho. O que você fez, mano? Eu coloquei ele no lixo. Tá, e aí, você achou que ia acontecer o quê? Eu achei que não ia acontecer nada. Pensei que isso ia acontecer. E você acha que você ia jogar o bagulho fora? Ou eu não ia falar nada pra você? Claro. Tá louco, maluco? Você tá viajando, bora? Chegada. Vai. É de castigo, hein, moleque. Liga ele aí pra mim. Ligo. Ligou aí o PC? Liguei. Liguei. Olha só, primeiramente. Você jogou um computador que é um i5 fora, mano. Você jogou um i5 fora, notebook i5. E, mano, isso não se faz, cara. Você tá doido? Um i5, 4 gigas de RAM ele deve ter mais ou menos, não é isso? Uhum. E pra Fortnite precisa ter 3 gigas de RAM. Pra Fortnite tem que ter pelo menos 4. Vamos baixar a Epic Games aqui, galera. E vamos tentar baixar a Fortnite. Pronto. Tá baixando o Launcher aqui, Niquinho? Agora vamos esperar baixar. Daqui a pouco a gente volta, beleza? E aí, Niquinho, deu certo? Deu. Você tá de brincadeira? Deu. Deixa eu ver. Olha aí, rapaziada. A gente meio que conseguiu baixar a Fortnite fazendo um esquemão aqui. E agora o Niquinho vai conseguir jogar... Fortnite! No notebook, mano. No notebook. Mano, e agora? Vai jogar ele fora de novo? Não. Vamos ver se vai entrar. Se entrar, aí vai dar bom pra você. Não vai, Niquinho? Ah! Não é possível. Vai, vai. Calma, calma, calma. Calma, calma. Quero ver vocês jogarem, mano. Vai, manda ver. Deixa eu ver. Calma aí, calma aí. Já pronto. Calma aí, calma aí. Aqui. Deixa eu dar o bagulho. Não tá indo. Aí, foi, 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 foi. Tá indo. Vamos ver se vai. Tá indo, cara. Galera, a gente baixou o Lost Dark Game. A gente fez uma gambiarra aqui pra ele poder jogar. Olha aí, mano. Ele vai conseguir jogar Fortnite no notebook, velho. E aí, você tem o passe de batalha? Tenho. Tem? Deixa eu ver. Ó, olha aí, ó, galera. Ó, tem o passe de batalha. Que isso, mano. Niquinho tá jogando Fortnite no notebook. E aí, dá certo? Dá certo, pai. Então vai, entra na partida aí pra gente ver. Vamos lá. Como é que eu jogo aqui no computador? Ah, isso. Vai aí. Não sabe jogar no PC. Para. Galera, se você tiver um notebook velho na sua casa, você pode jogar Fortnite no notebook. Demorou? Se inscreve no canal que todo mundo que se inscrever e deixar o like vai conseguir jogar Fortnite no computador mais velho do mundo. É isso aí, galera. Vamos ver se vai achar uma partida pro Niquinho ficar feliz. Achou. Achou. Achou a partida. Achou. Achou. Vamos ver se vai. Não é possível, Niquinho. Olha aí, galera. Tá meio lento. É, tá meio lento. Mas tá dando pra jogar, não tá, Niquinho? É. Coloca mais pra cá aqui o teclado. Olha só isso. Tá meio bugado? É, tá meio bugado, mas é pra jogar. Ah, é porque o notebook é antigo, Niquinho. É, é antigo o bagulho. Tem que colocar aqui no mouse. Impede o mouse pra você usar. Vai. Olha isso. Vai, vai cair aonde? Vai cair aqui, ó. Ah, eu tenho que... Não é possível, Niquinho, velho. Tá jogando Fortnite. Tá meio bugado, né, Niquinho? É, tá meio, meio, meio. Vai. Mas dá pra jogar, você acha? Dá. E agora que esse computador dá pra jogar os campeonatos? Dá. Será? É claro. E aí, Niquinho, você não tá feliz, tio? Eu também tô feliz, cara. Você jogou no tipo que no lixo, mano. Não é possível, velho. Vai, abre aí. Tô muito feliz, velho. Pegou uma M4. M4? Como é que é o jogador? Sim. É igual o PC agora. É igual o PC. É igual o PC, vai. Ixi, ele tá acostumado a jogar no controle. Olha aí, ó. 7, 7. É, 2. Isso, é o 2. Vai. É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo aí que o Niquinho quase jogou o computador dele fora. E agora tá jogando felizão aí. Tô falando pra vocês, mano. Tudo dá um jeito nessa vida. Se você tiver alguma coisa velhinha e quer jogar fora, não jogue fora. Dá uma ajeitada nela. Cuida dela. Porque hoje em dia tá difícil de comprar as paradas, hein, mano. Então, deixa o like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, Niquinho. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau.